Eu falo do mundo, eu falo do mundo, eu falo do mundo, mesmo que o teto desabasse, a vida continuasse, sangue e corpos onde nada mais resta, vermelha como a testa de quem se estapeou, sem coragem, sem show, sem psicoativos, rola-nos por mil os esquisitos atos que a gente carrega por anos, certo? Esperando algo supostamente nos planos, mas não percebemos. Há tempo lento, eu sento e tento pensar no que vem, mas o futuro é incerto e eu não sou ninguém, além do meu melhor ultimamente tem sido difícil, eu me sinto tão fraco diante de um vício, jornais antigos com um fogo no chão, meus olhos de inseto não enxergam, minhas mãos entre sangue manchado, lustres, corpos mirados, puta ressaca que eu vou até amanhã. Eu vejo cada pedaço do dia como um todo, me recosto no sofá como se afogasse no mundo, dedos amarelos a ponta queimando rápido, sons enigmáticos, estal, meus músculos sou aberto, sem escrúpulos ao sentimento do meu peito, eu tento me debater, eu tento e tento e tento, sem talento, cada coisa no seu tempo, me organizando como o ritmo do vento, como números em um jogo de sudoku, eu retorno à forma fetal, molhado e nulo, incompleta sincronia com as coisas ao meu redor, o pouco que eu tento, mano, eu só fico pior. É fácil ver as moscas que circundam teus ouvidos, esculpir a tua face com adulto, ametrigo, vacilos atemporais entre as cavernas que eu abri, eu entrei um novo mundo, eu procuro um fruto, desculpem-me sem medo, eu fui perdido em traduções, me deram os meus batalhos, batalhos em braços e me banhei em distância, dormi com as flores, eu só saí pra outra, eu entrei em trigo, desculpem-me sem fúdio, te ingrati pra eles, dois me desculpem com as atrasados em braços, me banhei em meus rosso, ó, san 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 z sorts Perdido pelas ruas, sem falar nenhuma língua, batida dos ponteiros só desperta mais intriga, detetive particular, sem chegar em nenhum lugar, se apoiando em ar, tentando se equilibrar, repetindo ações, desvendando ciclos, se ninguém criar louco, sou refém do mesmo vício, Inerente, competente, sem ano, marcha, sem patente Dissidente, autoindulgente, faz primeiro, depois pense A batida dos ponteiros, entre estímulos inteiros Preparando incêndio, arrasando isqueiros Teu corpo apidado na lama, deitada na cama Sangue caldo de cana, o vagabundo e a dama Salto com os seus anéis, nos dedos dos meus pés As ruas dez, é a escolha de tuas do lado Minha mente grita, mas meu corpo calado Morando paranoico, olhando pros lados Morando sem gravidar por todo o espaço Morando sem gravidar por todo o espaço Morando sem gravidar por todo o espaço Obrigado. I won't be back here, though we may meet again. As patas mecanizadas clicam sem parar Na imagem da alma do homem que está a suspirar Mas eu não vou voltar, nós podemos nos encontrar Sim, eu me adequar e aprender a me censurar Eu me sinto feito cá apagando incêndios em prédios abandonados Nas ruas em transportes enlatados Chamado de folgado por fósseis e dinossauros Nada nesse mundo impede de ser amargo Vivendo entre telas, entre dias digitais Falando mais de sonhos do que de coisas reais Entriagado, calado, com quarto aberto Pro mundo, sentido sincero, eterno Mano, eu baforo, corpo escuro Vícios inerentes, barra pra sempre conectados Bem-vindo ao meu mundo Agora jogue-o para os ratos Você tá achando que eu falo merda, mano? Você tá achando que eu falo merda? Eu tô achando que eu tô falando merda Mas se você tiver achando que eu tô falando merda, então... Acho que eu tô falando não, mano Certo? Eu sou que fugido no torneio das ervas Perseguido com as pernas, meu dragão das trevas Pé na estrada, suas mãos pra cima Viagens pra solução são tipo... Matéria-prima Estilo tão raro Melão de rocaido Muito caro Para pra começar o mal em São Paulo Ataque de ansiedade Deitado num albergue Me sentindo tão pesado Mas ao mesmo tempo leve Mais ao mesmo...